Música Bom dia, quinta-feira! Bem-vindos! Sou Henrique Oliveira, melhor do dia! Inscreva-se, comenta, siga no Instagram. De acordo com o site FDR, revisão do FGTS aprovada, entenda em até quanto a renda pode ser reajustada. Hoje eu estou atualizando, falando sobre o FGTS, o que está acontecendo sobre a revisão, que já teve um julgamento, então vou falar sobre isso. O julgamento da revisão do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, teve início na última quinta-feira, dia 20. Então, dia 20 já teve início a revisão do FGTS. E já teve um julgamento também dia 20, né? Pelo Supremo Tribunal Federal, STF. No entanto, a corte deve retornar a setença nesta semana. Então, hoje é quinta-feira, talvez, provavelmente hoje ou amanhã, já deve ter uma outra setença. Quem está julgando é lá em Brasília, no STF. Não é aqui em São Paulo, não é em outro estado. Enquanto isso, os trabalhadores seguem ansiosos para saber quanto poderão lucrar. Então, todo mundo tem muitas pessoas ansiosas para saber quanto vai lucrar com essa decisão. O STF julga a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, que dispõe sobre a revisão do FGTS. Uma sugestão do Partido Solidariedade, o julgamento que já conta com dois votos favoráveis. Então, como dia 20 já teve um julgamento, já tem dois votos favoráveis. Então, fica tranquilo. Propõe a derrubada da taxa referencial, TR, com índice de correção do saldo depositado no fundo de garantia. Então, a taxa de correção, porque existe uma correção no FGTS, só que essa correção era baseada na taxa TR. A TR é extremamente baixa, tendo sido zerada por diversas vezes desde o ano de 1999. Então, essa taxa TR é muito baixa. O entendimento é de que a taxa referencial não pode ser mais usada como índice de correção monetária, pois gera a perda de ganhos no fundo de garantia. Então, qual é o entendimento? O que eles entendem? Que essa taxa TR não pode ser mais utilizada, porque perde os ganhos ali no fundo de garantia. O ideal seria que a correção fosse feita com base na inflação. Então, eu não sei quanto está mais ou menos a inflação hoje, mas o certo seria ser baseada nessa taxa. Os ministros Luiz Roberto Barroso e André Mendonça se posicionaram favoráveis à revisão do FGTS. Então, teve dois ministros que se posicionaram a favor sobre a revisão do FGTS. Eles esperam que a correção possa equivaler à cardeneta de poupança. Então, também tem... Eu não sei quanto que está a cardeneta de poupança hoje, mas tem... Eu não sei quanto que está, mas eles defendem que seja baseada nisso. Que atualmente está em 70%. Então, a cadeneta de poupança está em 70% da taxa Selic mais a TR. Então, é assim. É 70% da Selic mais a taxa TR. Desde que a taxa básica seja igual ou inferior a 8,5% ao ano, ou 6,17% ao ano, quando a Selic for maior que 8,5% no acumulado de 12 meses. No entanto, os ministros do STF votaram para que a revisão do FGTS possa vigorar a partir da data do julgamento. Então, dia 20 de abril. Então, essa é a data que eles querem que vigore já a revisão do FGTS. Para que não tenha efeitos retroativos, portanto, a ação visa corrigir o saldo da poupança de acordo com o Índice de Correção Monetária. Destacando que o processo se baseia na taxa apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE. Qual será o lucro dos trabalhadores com a revisão do FGTS? Então, qual é o lucro? Quanto que as pessoas vão ganhar com tudo isso, com essa revisão? E também isso daqui é tudo para o bem do trabalhador. Para preservar o direito à revisão do saldo do FGTS, é indicado que o trabalhador inicie uma ação judicial antes da decisão final do STF sobre a constitucionalidade da taxa TR, taxa referencial. Então, é indicado as pessoas entrarem com uma ação antes que isso seja julgado. Bom, essa notícia foi dada entre o dia 26 deste mês. Então, hoje é dia 27, né? Hoje é dia 27, dia 28, é mais ou menos isso. Quinta-feira eu não consegui ver aqui a data. Então, é isso. Entra com uma ação antes. Então, talvez seja julgado até amanhã, né? Entre o dia de hoje e o amanhã. Isso porque, mesmo que a TR seja considerada inconstitucional, existe a possibilidade de que seja utilizado o mecanismo de modulação que pode evitar efeitos retroativos para aqueles que não entraram com a ação anteriormente. Então, é isso. Então, fica esperto com isso para você não estar perdendo. O direito de revisão está baseado na manutenção do poder de compra, ou seja, do patrimônio do cidadão. E, portanto, qualquer período em que este valor ficaram depositados com rendimentos inferiores à inflação, deve ser recalculado com um índice que corrija essa distorção. Então, é isso. A preocupação deles também é saber que teve muitas percas, né? Com essa taxa TR e também é inconstitucional também essa taxa TR. O processo de ingresso na ação é simplificado por ser um juizado especial federal e que as chances de êxito são favoráveis. Então, as chances de tudo dar certo, de ser aprovado, são favoráveis. Costuma valer a pena para boa parte dos mais de 70 milhões de brasileiros que têm direito. Então, costuma valer muito a pena a pessoa entrar com essa ação para ter essa correção. Eu já falei aqui também que mesmo que você já tenha sacado esse valor do FGTS, você tem direito também de receber. Vai ser corrigido também. Enquanto o julgamento não ocorre, os rendimentos seguem sendo prejudicados. Então, enquanto o julgamento não acontece, os rendimentos seguem sendo prejudicados, que é os rendimentos ali do FGTS. Os rendimentos que você tem no FGTS seguem sendo prejudicados. Sendo assim, as expectativas são bem altas para a decisão prevista para abril. Então, a decisão é prevista para abril, viu gente? O mês já está acabando, mas a previsão é que realmente saia ainda este mês. A decisão se é a favor, se é contra. De preferência positiva para o povo brasileiro. Então, tem tudo assim para ser aprovado e o povo brasileiro realmente ser beneficiado com isso e poder ali ter o seu dinheiro, poder ter seus ganhos também. Ficarei por aqui. Nos vemos no próximo programa. Comenta, fala se você acha que isso realmente é uma coisa boa ou não. Que na medida do possível eu respondo. Tchau!